A ginasta Daiane dos Santos vai disputar sua terceira Olimpíada e a nova música promete ter ligação com o país sede dos jogos. A gauchinha é a única brasileira a disputar duas vezes seguidas finais de um aparelho em Olimpíada. Em Atenas, 2004, ela ficou em quinto lugar no solo. Quatro anos depois, incesto. Para Londres, ela não quer mudar só o resultado, quer mudar também o ritmo. A música Brasileirinho foi marca registrada de Daiane nas duas últimas Olimpíadas. Mas em Londres ela pode surpreender e quem sabe não tocam Beatles para animar e embalar os movimentos da brasileira. Como é em Londres, pegar alguma coisa que chame a atenção do público lá, puxar alguma coisa do Brasil junto, quem sabe. A equipe brasileira garantiu vaga nas Olimpíadas pelo pré-olímpico disputado em Londres no último mês de janeiro. A definição do time sai em maio e Daiane deve estar entre as convocadas. Olimpíadas de Londres, em julho, só na Record.